O esforço de uma vida inteira desmoronou em questão de segundos. Você vê a sua casa no chão é muito difícil, viu? A casa onde o pedreiro morava com a mulher e três filhos foi a mais atingida pelo barranco que desmoronou no setor tremendão em Goiânia. A mulher e a filha de três anos estavam em um dos quartos quando a terra cedeu e caiu sobre a casa. Por pouco não houve uma tragédia. A primeira parte da casa da família que foi atingida foi a área de serviço. Ali tinha máquina de lavar roupa, tanquinho, tanque. Já o começo da cozinha ficou tudo soterrado e foi um grande prejuízo para a família sem falar o risco de alguém ter sido atingido. A defesa civil condenou, condenou toda a casa. No fim de semana o pedreiro pediu a ajuda de amigos e tentou retirar da casa todo o material que possa ser reaproveitado. Ele e a família por enquanto moram de favor numa casa emprestada. A patroa da minha filha cedeu um barracão para a gente morar até conseguir um lugar. Do alto é possível ter uma melhor noção dos estragos. No dia do desmoronamento fazia um sol forte, mas os moradores acreditam que as últimas chuvas intensas provocaram infiltrações no barranco. Além da casa da família do seu aparecido, pelo menos outras nove casas aqui ao longo da rua estão comprometidas. A defesa civil já esteve por aqui, orientou os moradores a tentarem encontrar um outro lugar para passar os dias em função desse perigo. O seu Zenildo é irmão da dona dessa casa aqui que fica bem ao lado da casa do seu aparecido. Ali também a gente mostrou, né, seu Zenildo? O teto desabou, as paredes estão comprometidas. Como é que é a situação da segurança ali dentro? Ele falou que realmente está comprometendo a vida, todo mundo. Onde que eles estão dormindo, passando os dias? Ela foi para o interior, lá para o São Miguel de Araguaia, certo? Porque ela estava gestante, né? Com a epidemia aqui, ela achou melhor para lá que a da sogra, entendeu? Ela era na fazenda e agora que ela recebeu essas notícias agradáveis... Quando voltar não tem onde morar? Exatamente, não tem onde morar.